Eu falei pra você, né? Consegue colocar mais uma vez aqui pra mim, Leozinho, a imagem da mulher sendo atendida, socorrida? Vocês não tem noção o quanto essa mulher sofreu, minha gente. O quanto essa mulher foi agredida, quanta porrada ela levou, soco, a tortura que ela sofreu na mão de um psicopata, de um desequilibrado, de um homem que não sabe perder, que não entende que quando a mulher diz não é não, quando não quer mais, não quer e ponto final. Cada um segue o seu caminho e pronto, vida que segue pra todo mundo. Um homem totalmente fora de si, ele bateu nessa mulher, gente, vocês não tem noção do quanto essa mulher apanhou. Pra ter o osso do braço quebrado, pra ter o maxilar arrebentado, esse homem não teve dó nenhuma, não teve piedade, nem ela pedindo por socorro, clamando por clemência, pedindo clemência, não. Ele quase matou essa mulher com as próprias mãos. Lógico, tem imagens que a gente teve acesso, que a gente não tem condições de mostrar aqui no TVC agora. Em respeito ao senhor, a senhora, as famílias que acompanham o TVC agora. Por respeito ao nosso público, tem imagens que nós não vamos mostrar aqui. Infelizmente, nós temos casos como esses aos montes. Esse aqui não é um caso isolado, não. Vamos ver a matéria completa agora com o nosso querido Alfredo Neto. Olá, Rude. Hoje tivemos um caso de violência doméstica registrado logo no início da manhã. Por volta das sete horas, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e a Polícia Militar foram chamados para comparecer no bairro Vila dos Ferroviários, só no sul de Três Lagos, pra quem não está lembrado, ali na região do Vila Aro. Por lá, uma mulher de 30 anos acordou com o ex-companheiro, invadindo a sua casa. O homem agrediu a mulher violentamente. Com socos, chutes, deixou a mulher com o braço quebrado, fratura na mandíbula e também hematomas nos dois olhos e na boca e nariz. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi chamado por vizinhos que escutaram a mulher gritando por socorro. O autor, ao perceber que os vizinhos estavam indo em socorro à vítima, entrou na picape e deu no pé, fugiu. A Polícia Militar chegou pouco depois, pegou as características do autor e a identidade dele. Fez rondas pela região, mas não conseguiu encontrar o homem. O caso foi registrado na DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher, e será investigado. Agora, a Polícia Civil tenta fazer a identificação, a localização de onde esse autor está residindo, convivendo aí, para que ele seja preso em flagrante, porque ainda está correndo período de flagrante. A mulher foi levada para o Hospital Auxiliadora. Ela estava consciente, um pouco desorientada por conta das agressões e vai passar por exames médicos e seguir em observação antes de receber a alta.